Fala galera, eu sou um cara qualquer, e assim, eu trago pra vocês aqui uma notícia, na verdade uma declaração de um artista de Hollywood, que anda sumido né, eu lembro dele bastante, acho que o pessoal aí das antigas que são inscritos também devem lembrar, dele como o Hércules né, é o Kevin Sorbo, ele fez bastante tempo aquela série de Hércules, pra galera mais nova aí, que talvez assistiu aquele filme Os Espartalhões né, que é aquela comédia, ele era ali o oficial, ajudante do Leônidas, então ele é o Kevin Sorbo, igual eu falei, a galera das antigas deve lembrar bastante, porque esse seriado do Hércules era muito bom, e assim, ele mesmo fala que a carreira dele praticamente acabou quando ele manifestou o lado político dele né, ele é conservador, e a partir de então né, depois que ele expôs isso, ele apoiou o Donald Trump abertamente naquelas eleições que o Donald Trump venceu, então, desde então, ele não conseguiu mais papéis em Hollywood, e a gente já tem noção disso né, que Hollywood é bem esquerdinha, Mas olha só, o ator de Hércules, Kevin Sorbo, diz que Hollywood está arruinando a masculinidade, o ator de Hércules diz, vamos tornar a Hollywood masculina novamente, prestando homenagem ao seu ídolo Donald Trump, E assim, não tem como negar isso pessoal, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas hoje em dia os homens que tem em Hollywood, são muito mais afeminados, muito mais delicados do que os homens de antigamente né, que eram mais fortes, mais viris, mostravam ali aquela força bruta, hoje em dia não, hoje em dia as mulheres tem mais força, e os homens estão ficando ali em segundo plano nesse quesito, Claro que ainda vai ter um filme ou outro, que os homens são ali a força motriz né, a virilidade se mostra presente, mas hoje em dia isso é considerado tóxico né, Masculinidade forte e viril, que tinha antigamente é considerada tóxica, vamos ver o que ele falou aqui na notícia, Sem esconder suas preferências políticas, o ator intitula a sua coluna, vamos tornar Hollywood viril de novo, É porque assim, igual eu falei pessoal, ele não tá tendo mais chance em Hollywood, mas a Fox deu um espaço pra ele né, uma coluna pra ele escrever, E ele escreveu isso, que é numa clara homenagem a seu ídolo Donald Trump, que triunfou em 2016 com o slogan, Make America Great Again, vamos tornar a América grande de novo né, E começa com a citação da Elastic Girl, a mulher elástico né, de Os Incríveis, Que ela disse no filme em 2004, deixar a salvação do mundo para os homens? Acho que não, Depois diz que essa máxima feminista anti-homem, definiu Hollywood, com seus filmes cheios de girl boss né, Mulheres fortes e heroínas em ação, assim, igual eu já falei aqui várias vezes pessoal, Não é questão de ter uma mulher ali, que é lacração, eu já falei várias vezes pra vocês, Que um dos filmes que eu mais gosto é Kill Bill, e Kill Bill é uma mulher arrebentando todo mundo, A gente pode passar aqui vários minutos citando várias mulheres que arrebentam, que são legais, E que não é forçado, é uma coisa do próprio filme, não é aquela coisa de querer dar lição de moral, Que a mulher ela não depende do homem, que a mulher ela não precisa disso, sabe, Isso que pega em mim, e eu acho que na maioria das pessoas, não é a questão de ter uma protagonista feminina, É a questão de como que eles trabalham essa protagonista feminina, hoje em dia, E a gente sabe que grande culpa disso, é das feministins né, Olha só, o que ele falou, abre aspas, É assim pessoal, porque antigamente os homens eles trabalhavam bastante né, E essa sensação de ter que trabalhar, de ter que se sustentar, ajudar em casa, Dava essa força que os homens tinham né, essa tal virilidade, essa masculinidade, E hoje em dia não, hoje em dia os homens tem saído cada vez mais tarde de casa né, Tanto é que muitos ganham esse selo aí né, de homens barbados que vivem no porão da mamãe, Ele continua falando o seguinte, Na realidade, os Estados Unidos precisam hoje de guerreiros, protetores, pais responsáveis e comprometidos, Certamente não precisamos de outro super herói no estilo MCU, Precisamos de homens que criem os seus filhos, defendam as suas casas, Sustentem as suas famílias e sirvam desinteressadamente, Coisas que são impossíveis se forem dissipados e viciados em prazeres, Assim, eu concordo plenamente nessa questão né pessoal, Até porque nas casas onde os pais são presentes e estão ali, Ajudando na educação dos filhos, A gente vê que as pessoas que saem desses lares são mais estáveis mentalmente, Ah, mas e aquelas famílias que os pais são abusadores, Cara, exceção existe em todos os lugares, não trate exceção como regra, A matéria finaliza falando o seguinte, Além desta coluna, Sorbo disse recentemente a Fox News, Que é vítima da cultura de cancelamento, Alegando que foi boicotado em Hollywood, Por suas crenças cristãs e opiniões conservadoras, O ator afirma ter percebido essa rejeição, Após se separar de seu agente e empresário, Que, segundo ele, lhe disse que não conseguiriam emprego para ele, Devido as suas crenças e orientação política, O que eu não duvido nada pessoal, Porque aquilo lá é um antro, Hollywood é um antro, Então, é normal que quem não compactua com sua ideologia, Com seus ideais, Fique de fora, Mas eu quero saber de vocês, Vocês acham que a masculinidade é tóxica? Vocês acham que essa virilidade que os homens estão perdendo aí, Principalmente em Hollywood, Influencia os homens aí, Fora de Hollywood, Os homens reais, A serem menos viris, Menos másculos? Deixem nos comentários, Não se esquece de se inscrever, Deixar o like, A gente se vê na próxima, Falou, valeu e até! Falou, valeu e até!